Eu entrei aqui nova, com 26 anos, hoje tenho 65, sou casada, hoje sou viúva, tenho três filhos, estudei meus três filhos aqui, eduquei, são cidadãos de bem, produtivos, os três com faculdade, a mais velha tem até o doutorado, trabalha na parte de pesquisa de ciência da Unicamp, a do meio fez ciências econômicas e o mais novo é engenheiro de computação. Tirei tudo daqui, tirei tudo daqui, sim, ganhando honestamente de moedinha por moedinha. Paguei faculdade, dois estudaram na PUC, mas eu trabalho muito, eu trabalho 13 horas por dia até hoje. Foi fruto do trabalho. O camelódromo começou muito bagunçado, muito desorganizado, feio, com o passar do tempo foi melhorando, foram pondo regras, eu gosto das regras, eu acho que regras é para evoluir, eu gosto delas. Então, nós fomos aprimorando a coisa. Hoje ainda precisa de um aprimoramento, mas já está bem adiantado a organização. Precisa dar apoio para a gente ficar no mesmo lugar e, se for preciso, trocar o visual, fazer uma banquinha mais bonita, cheia de vidro, mas não tirar. E segurança? Segurança. Precisamos de muita segurança, porque Campinas é deficiente em segurança. Célia Donizete Kralchenko, moro em Campinas há mais de 40 anos, meus filhos são campineiros e amo essa cidade, quero ficar aqui até a morte. Esse é o recado. O Célia Donizete Kralchenko, moro em Campinas.